Subitamente parei, não pude mais me mexer, como ocorre quando uma visão não se dirige apenas ao nosso olhar, mas exige mais profundas percepções e dispõe inteiramente do nosso coração. Uma garotinha de um louro arruivado, que parecia estar regressando de um passeio, tendo à mão uma pá de jardinagem, nos encarava, erguendo o rosto todo coberto de manchas cor-de-rosa. Eu a olhava, primeiro com um olhar que é apenas o porta-voz dos olhos, mas a janela do qual se debruçam todos os sentidos, ansiosos e petrificados. O olhar que desejaria tocar, capturar, levar consigo o corpo que está olhando e com ele a alma. Ela dirigiu as pupilas para diante e para o lado, a fim de tomar conhecimento de meu avô e de meu pai. E é claro que a ideia que lhe ficou foi a de que éramos ridículos, pois desviou-se e com um ar indiferente e desdenhoso, se pôs de lado para evitar que seu rosto permanecesse dentro do campo visual deles. E enquanto, continuando a caminhar sem tê-la apercebido, eles me ultrapassavam, ela deixou seus olhares correrem na minha direção, sem expressão particular, sem parecer ver-me, mas com uma fixidez e um sorriso dissimulado que eu só podia interpretar de acordo com as noções que recebera sobre a boa educação, como uma prova de desprezo ultrajante. Assim passou junto a mim este nome de Gilberte, dado como um talismã que talvez me permitisse reencontrar um dia, essa, que ele acabava de transformar numa pessoa e que um momento antes não passava de uma imagem incerta. Assim passou, proferido por sobre os jasmins e os goivos, acre e fresco, feito às gotas da mangueira verde, impregnando e irizando a região de ar puro que havia atravessado, e que isolava, com o mistério da vida daquela quem designava para os seres felizes que viviam, que viajavam com ela, a quinta essência da familiaridade deles, para mim tão dolorosa. Amém.